Vamos acompanhar o salto. Desequilíbrio ali na chegada. E aí você já vê na expressão a lamentação do atleta, né, Vitor? É, uma pena, ele teve a falha ali na chegada. Ele abriu um pouquinho mais cedo, né, a sua chegada. Talvez tenha imaginado que tivesse um pouco mais alto. E aí ele nem conseguiu recuperar, colocou a mão direto no chão. Aí é queda. E essas linhas que tem marcando o colchão, é pra demarcar o espaço do atleta. Se ele pisar com o pé fora, ele é penalizado. Ele tem que cair dentro dessas linhas.